Bem, é sempre uma satisfação encontrar e conversar com o meu prezado Renato Turquifaria, presidente do nosso Ceprorgs, o Sindicato das Empresas de Informática do Rio Grande do Sul. Recentemente tive a honra de poder mostrar um belíssimo evento, 23 anos do Ceprorgs, fazendo um belo evento de visibilidade, de reconhecimento dos seus pares no Museu Iberê Camargo, um negócio que eu nunca tinha visto. Acho que foi o secretário Schiller que disse, olha, uma vez eu vi isso no MoMA, no Museu de Arte Moderna de Nova York. Pô, quando é que nós vamos ter isso aí? Pois já temos e o Ceprorgs fez uma festa no Museu Iberê. O Ceprorgs hoje, 23 anos, Sindicato das Empresas de Informática, é troféu bronze, né? Para orgulho, enfim, do setor. Em primeiro lugar, cumprimentos, Renato. Muito obrigado. Para a gente aqui é um momento de confraternização e de celebração de um trabalho que começou há quatro anos atrás. Uma obstinação de perseguição dessas metodologias e processos de qualidade, de produtividade. E acho que o aniversário do sindicato, que tu estava comentando, foi um ponto alto da nossa agenda. E o sindicato, como uma entidade empresarial, ela tem um papel de não só perseguir esse trabalho da qualidade para si, mas como tendo um efeito multiplicador para o nosso associado. Mostrando para as empresas do setor, são mais de 10 mil empresas nos quase 500 municípios aqui do Estado, de que é possível fazer esse trabalho, de que é um trabalho que não exige um grande investimento, uma mega corporação, mas que se comece um trabalho no dia a dia e que dá resultado. Tem que querer, né? Tem que ser objetivo, tem que ter persistência, não é uma tarefa fácil. Não, com certeza. Tem que ter dedicação, exige muito da diretoria. No nosso caso são 32 empresários que acompanham a diretoria. Todo o grupo se envolve diretamente, seja nos escritórios regionais, seja aqui na sede. A nossa equipe executiva também são 11 pessoas, que também fazemos reuniões semanais, para que não seja simplesmente fazer um trabalho para passar na prova de fim de ano, né? Tem que impactar no dia a dia, melhorar os nossos processos, trazer excelência para o nosso trabalho. Bom, eu estou sabendo que para passar da medalha para o troféu, e agora o troféu bronze é o primeiro dos troféus, né? Tem um período aí, eu sei que me parece que vocês conseguiram obter isso, até está sendo comentado, em menos tempo. Como é que foi isso? Normalmente, a exigência que tem de evoluir da medalha, que é o primeiro nível do PGQP para o troféu, é dois anos, dois ciclos que se chama. Para ter tempo de tu não apenas ter os indicadores, como pegar a tendência desses indicadores, ver a evolução deles. Então nós, quando começamos esse trabalho, em vez da gente ter o primeiro foco, a medalha, e daí, bem, agora vamos reenquadrar o trabalho para ir para o troféu, não, já começamos com o objetivo do troféu. Então, graças a isso, ano passado, em 2008, nós ganhamos a medalha, e até quando o Pierre me entregou, eu disse, ah, Pierre, me espera que ano que vem eu vou estar aqui. E hoje, graças a Deus, deu o resultado do trabalho, e estamos aí ganhando o troféu bronze do PGQP. Que beleza. Renato, eu sei, enfim, te conheço há muitos anos, o teu envolvimento, enfim, com o desenvolvimento do Rio Grande, eu nem falo das empresas de informática, da tua empresa, da Fê Comércio, onde tu és vice-presidente, mas tu és um entusiasta, tu vês o Rio Grande do Sul com um enorme futuro pela frente. E aí eu te pergunto, como é que foi motivar o teu pessoal, fazê-los ver, poxa, que tudo passa pela qualidade. O Japão não é o Japão, por acaso, o doutor Jorge Gerdau sempre cita isso. Isso, mas sabe que, de verdade, essa parte, essa etapa, assim, de catequização, de vender a história da qualidade, eu estava comentando agora com outro presidente de entidade da Fê Comércio, também agraciado, essa etapa nós realmente não tivemos. Tanto a diretoria quanto a equipe entendia que a gente precisava profissionalizar a gestão da entidade. Falo pelo CEPRORGS e falo também com o Fê Comércio. Consenso. O Fê Comércio está aqui presente com várias unidades do SESC, do SENAC, o CEPRORGS, de lojas de Cachoeira do Sul. Então, assim, a gente entendia que precisava ter aquilo, o que eu acho que faltava era a ferramenta. E aí entrou o PGQP. Então, de verdade, a gente fez uma reunião para entender como é que era o processo do PGQP, ali começamos a trabalhar, isso lá em 2005. Então, foi um processo que, essa fase foi bastante fácil, né? Depois foi realmente suar para fazer aquilo entrar no nosso dia a dia. E o nosso objetivo, eu acho que foi alcançado, que era fazer tanto a nossa equipe executiva, quanto os diretores, chegarem num grau de profissionalismo, de absorver essa cultura, que não soubesse mais trabalhar sem ter esses critérios. E agora, daqui para frente, o que tu imaginas? Bem, eu entendo que no fim do ano acaba o meu mandato no CEPRORGS, continuo como vice-presidente da Fê Comércio. Então, imagino que o sindicato continue aí nesse trabalho. Nós estamos já em busca da ISO 9001 também, já na revisão de 2008. Então, também tem um pioneirismo aí do nosso sindicato em busca disso aí. Então, eu acho que isso é um caminho que cada vez só se acelera mais, não se muda de direção. Eu notei no aniversário dos 23 anos do CEPRORGS, como é que eu vou te dizer assim, não estou falando nem de uma, nem de duas pessoas, dezenas de pessoas com as quais eu pude partilhar e conversar naquele evento ali, algumas horas, eu notei o engajamento. O pessoal está dentro do CEPRORGS, abraçado para fazer o melhor, né? Sabe que ontem à noite, segunda-feira, dia 20, nós tivemos a inauguração do terceiro escritório regional do sindicato em Pelotas. Nós tivemos quase 100 pessoas, né, numa noite fria de Pelotas, mas que para mim, como presidente, além assim do sucesso do evento, de estar inaugurando o terceiro escritório, mas teve pequenos gestos assim que afirmam que essa, que tu acabou de declarar, agora realmente está acontecendo. Nós tivemos empresários de Santa Maria, Caxias, de Cachoeira do Sul, de Passo Fundo, que foram com seus carros, dirigindo até Pelotas, para prestigiar a inauguração do nosso escritório. Então isso me mostra realmente, sim, o setor está mobilizado e estamos perseguindo aí a representatividade do setor aqui no Estado. E vai na, isso vai na contramão daquilo que é histórico no Brasil, que é a falta de organização, né? Quando um setor se organiza, poxa vida, e faz as coisas com seriedade e tal, o céu é o limite, né? E principalmente buscando a geração de novas lideranças, né? A gente acha que ainda existe esse vício, assim, a gente tem que, tem que ter a renovação, né? E esse trabalho que a gente está fazendo, eu me lembro quando nós começamos em 2004, nós tínhamos três diretores delegados no interior do Estado. Hoje são 12, né? Três deles já tem uma estrutura física, tem executivos trabalhando. Estamos hoje com mais de 300 associados, o número do dia de hoje aqui, contra 80 lá de 2004. Então, acho que o empresário está reconhecendo o trabalho que o sindicato está fazendo e está nos prestigiando, fazendo parte do sindicato. Excelente. Prêmio Qualidade RS do PGQP, grande evento, considerado um dos maiores, hein, do mundo, da qualidade, da produtividade. Ceprorg, Sindicato das Empresas de Informática, troféu bronze, grande aquisição. Renato Turc Faria, cumprimentos pelo trabalho. A ti e a tua equipe. Obrigado, obrigado por estar cobrindo aqui, nos dando esse espaço. É importante que é o meio que a gente tem de mostrar para o nosso associado o trabalho que está fazendo. Este é o Opinião Livre de hoje, direto do Prêmio Qualidade RS, aqui na Vierix. Obrigado pelo prestígio, audiência, um abraço, tudo de bom para você. Legenda Adriana Zanotto